olá pessoal aqui tá gatosa de novo né pessoal tirei meus óculos que fica soando muito 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 pessoal eu hoje tô aqui pra dar um bom dia pra vocês e falar pra vocês tá uma briga isso daqui ó tão vendo essas pedras aqui tem um vídeo que vocês viram que eu peguei e eu quero fazer um laguinho pra mim tomar banho pessoal pra fazer bicho francês e a gatosa tá assim sabe pessoal faço ou não faço faço ou não faço porque a gatosa quer ter um buraco pra tomar banho assim dentro de casa vocês sabem que eu tenho dois lagos de peixe aqui onde eu moro eu sempre falo pra vocês no fundo da minha chácara aqui ainda que é dentro da cidade no fundo da minha chácara a pessoa ainda passa um rio é só que eu quero fazer um laguinho pra mim ter aqui dentro do quintal é que eu posso ficar tranquila não tem perigo de cobre não tem perigo de nada né pessoal aí a gatosa tá aqui pessoal olha isso eu tô querendo fazer um laguinho de pedras pra mim tomar banho usar um biquininho pra poder né fazer assim sabe então eu tô querendo fazer mas tá aquela briga assim faz não faz faz não faz mas eu quero fazer eu tô pensando em fazer pessoal e antes de mais nada eu quero oferecer pra vocês essa flor com amor com carinho da gatosa ó pra vocês ์ pessoal ó a gatosa ó pra cantar alegria pra vocês agora tá alegria 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 todo dia alegria todo dia alegria alegria todo dia alegria alegria todo dia alegria todo dia vem chegando, quem não é inscrito, se inscreve. Gente, dá bastante like pra Gatosa, pra crescer bastante o canal, pessoal. É, pessoal. Dá bastante like, que a Gatosa vai começar a trazer vídeos pra vocês. Eu dei uma afastada, pessoal. Eu dei passando todos os problemas meus aí. E aí eu dei uma afastada. Do YouTube, de tudo, pessoal. Mas agora a Gatosa voltou. É, a Gatosa voltou. E depois a Gatosa vai falar uma coisa pra vocês. Que eu fiquei sabendo, pessoal. Eu fiquei assim. Aconteceu uns problemas na minha vida e eu fiquei meio depressiva. Aí eu tava assim. Morre, morre, morre. Morre, morre. Desanimada de tudo. É, pessoal. Desanimada de tudo. Aí a minha irmã veio a Clara, a alegria lá, e o café. Vamos lá, pessoal, se inscrever também. Ela falou, maninha, para com isso. Você fica aí depressiva. Aí depois você faz uma porcaria, uma nerda, que é o que a pessoa faz, né? Aí ela falou assim, para. Eu vi uma vez uma sobrinha minha dizer que depressão é um espírito ruim que entra na pessoa e fica ali. Vai, faz isso. Faz aquilo. É um espírito que ele fica assim, querendo chamar a atenção de todo mundo. E eu não quero chamar a atenção de todo mundo, pessoal. Eu, foi a minha irmã que me levantou bastante com isso, pessoal. Tive muito apoio aqui na minha casa também, mas assim, a minha irmã me levantou muito com essas palavras. Eu chorei muito no dia que ela falou pra mim. Para com isso. Fica aí toda depressiva. Se você morre, ninguém tá nem aí. Chora na hora, mas depois não chora mais. É, e é verdade, pessoal. É verdade. Então, eu já quero falar pra todo mundo que tá depressiva. Aí, gente, pare e pensa. A depressão é um espírito. É, minha irmã disse que a depressão é um espírito egoísta. Que ele quer chamar a atenção. Ele faz a pessoa ficar com aquilo na cabeça. É uma doença. É uma doença. Mas essa doença é um espírito ruim, pessoal. É um espírito ruim. Ele entra ali perto de você e fica ali do teu lado. Ele fica. Vai lá. Faz bosta. Faz merda. É. Fica assim. Mas não, gente. Não faz isso, não. Faz alegria. Fica alegria. Alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria. Alegria todo dia. Alegria. Pessoal. Eu quero dizer pras pessoas que andam depressivas. Pensem positivo. Senta-se, olha no espelho. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil, não. Eu fiquei muito ruim, pessoal. Fiquei muito ruim mesmo. Não vou mentir, não. Eu fiquei muito ruim. Fiquei. Fiquei péssima. E aí, quando a minha irmã falou isso pra mim, eu chorei muito. Fiquei magoada com ela. Mas valeu, viu, Clara? Valeu, Clara. Valeu. Valeu, Flores, pra você também, Clara. Ó. Flores pra Clara e Flores pra todos os meus inscritos. Pra quem não é inscrito que estiver assistindo meus vídeos. Eu daqui pra frente, pessoal. Vou procurar agora fazer bastante vídeo pra vocês, tá? Pra alegrar a galera. Mas, gente, bastante joinha e bastante visualização pra Gatosa, tá? Quanto mais visualizações a Gatosa tiver, mais ela vai fazer vídeo pra vocês, tá? Ó, pessoal. Que maravilha, né, pessoal? Gatosa. Vai até fazer uma piscininha de pedra, pessoal. Estão tirando sal de mim, pessoal. Mas eu não ligo, não. É, eu não ligo, não, pessoal. Eu sempre fui a pessoa positiva, que nem eu falei pra vocês. Eu quis entrar em depressão, fiquei muito triste, fiquei bem depressiva. Falo assim que quis entrar, mas eu fiquei depressiva. Eu chorava todos os dias, pessoal. Todos os dias. Até hoje ainda choro um pouco. Mas, assim, eu choro, mas quando eu choro, eu penso. As pessoas amam a gente quem quer amar. A gente não pode querer que as pessoas amam a gente se elas não estão afim de te amar, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que viver a vida e deixar todo mundo viver sua vida, ser feliz, todo mundo. É isso aí, pessoal. Vamos seguir a vida. Eu tô seguindo a minha vida e as pessoas que eu muito amo, eu desejo só o bom pra elas. É. Eu desejo tudo de bom pras pessoas que eu amo e pras pessoas que também eu não conheço, eu desejo tudo de bom. É, pessoal. Tem que ser positivo, pessoal. E eu tô aqui muito, assim, feliz hoje. É, eu tô feliz, já tô fazendo vídeo de novo, já fiz um vídeo anterior aí. Já deu bastante visualização, espero que dê mais. E que esse aqui também dê bastante visualização, pessoal. Tá? Um abração pra todo mundo e como eu digo, tá aqui, ó. Flores pra vocês, pessoal. E vamos lá, pessoal. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe todos nós. Aleluia!